Baixas taxas de umidade começam a preocupar as autoridades e, segundo a Prefeitura de Arasatuba, as UBSs já registraram um aumento de 20% no fluxo de pacientes com tradicionais doenças dessa época. Rinite, bronquite, gripes alérgicas... É só o inverno dar as caras que o João, de apenas dois anos, precisa dos inúmeros cuidados da mãe. A Ana Carolina diz que, nesta época do ano, o filho sofre muito com os efeitos da seca. Ele foi diagnosticado com uma bronquialite e teve que fazer uma fisioterapia respiratória, porque como ele não sabia expelir as excreções, então o pediatra dele passou para fazer a fisioterapia, mas a sucção nasal. Mas as doenças respiratórias, quando aparecem, atacam toda a família. Por isso, os remédios e aquela ajudinha extra para respirar acabam se tornando essenciais. A gente se previne, fazendo inalação, sempre usando um umidificador, deixando o quarto dele aberto para entrar algum sol, travesseiro mais alto para ele ter uma respiração melhor, então sempre precavendo. O tempo seco tem predominado a região. A última chuva significativa foi registrada há um mês, com 13 milímetros. A Organização Mundial da Saúde indica como adequada para as pessoas a umidade relativa do ar em torno de 60%. E é considerado estado de atenção quando essa umidade está entre 21% e 30%, o que aconteceu com Arasatuba. No dia 1º deste mês, o índice na cidade chegou aos 29%. Com a situação, os atendimentos nas unidades básicas de saúde aumentaram cerca de 20%. A primeira coisa que eu acho super importante é você se hidratar. A hidratação, o repouso, evitar as atividades físicas, se você estiver sentindo coriza, mal-estar, obstrução nasal. Se não tiver um quadro de febre, uma falta de ar, você pode até se medicar com analgésico, um remedinho para dor. Se for uma febrinha baixa, um antitérmico. Agora, passou de três dias de sintoma, começou com tosse, a febre começou a subir, tem que procurar um médico. Prevenir é sempre a melhor opção, mas se as doenças surgirem, há cuidados que também precisam ser seguidos. A lavagem das mãos é muito importante, o uso do álcool gel nesse período do ano é muito importante, principalmente após a higiene nasal. Se você for tossir, tampar a boca ou com lenço descartável de preferência, para evitar essa transmissão.